No último episódio de Ultra Realista com o Forrest, demos sequência na nossa temporada. Passando por altos e baixos, estamos relativamente perto da zona de classificação. Será que conseguiremos subir? Será que, sem ideia, se manterá no cargo? Confira tudo isso e muito mais no episódio de hoje. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal. E, bom, dessa vez, meus amigos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de Ultra Realista. Aqui com o Forrest. Bom, meus amigos, essa é a situação do time. Deem uma olhada aí na evolução dos jogadores. Cara, a gente conseguiu montar uma equipe com vários jogadores bem jovens. Claro, existe uma exceção aqui e ali, mas é uma equipe qualificada e bem jovem. Já que nossa situação no campeonato não é das melhores, né? Restam aí nove rodadas, tá? E a gente está a oito pontos do Sheffield United. A gente tem que tirar um ponto por rodada, mais ou menos. É possível, mas é uma tarefa bem complicada. Então, vamos para o vídeo de hoje. Galera, o Forrest agora irá enfrentar o Sunderland. Então, vamos lá. É em casa. E o Sunderland é uma equipe aí muito histórica do campeonato inglês, meus amigos. Mas que nos últimos anos aí não conseguiu voltar à Elite. Vamos lá. Ali o Sport vai avançando, fazendo passe para a Momochoke. Vai virando, vai batendo. Perfeito, é gol! É do Forrest, minha gente. Vamos que vamos para cima deles. É isso aí. Lá vem mais uma chance do Forrest. Aribir na cobrança de falta. É gol! E, cara, que frangado do goleiro aí. E, cara, isso aí é antes da atualização aí. Então, vamos lá. Lá vem o Forrest, 14. Ué! Mano, nunca vi essa. Momochou para Fukaki. Fukaki vai avançando. Meus amigos, passou de novo para Momochou, que avança. Momochou. Fukaki. Momochou. Vai avançar. Vai bater com efeito para a defesa do goleiro. Infelizmente, aí perdemos uma oportunidade, minha gente. Mas é isso aí. Lá vem o Forrest novamente, 25 minutos. Fukaki com a bola. Ele que vai avançando. Vai encontrando o Momochou livre. Fez o lançamento. O Momochou virou. Vai bater na trave, minha gente. O que é isso, meus amigos? 30 minutos de partida. E é 2 a 0. Forrest em cima do Sanderson. Já perdemos duas oportunidades aí. Não vamos perder mais, né? Porque é gol e a gente está precisando disso. Mano, vamos fazer um lançamento para alguém. E olha lá. Meu Deus do céu. Quase que me sai um gol contra. Vamos, meu Forrest. Vamos ganhando aí de 2 a 0. Vamos para o segundo tempo de partida. E, cara, o time jogando é um time bem tranquilo. O problema é as simulações. E vamos lá com o Momochou, o artilheiro do time na temporada. Ele que vai avançando. Vai se posicionando. Olha só. Vai vendo a brecha para chutar. É gol. É a do Forrest. Momochou é o nome dele. E vamos fazendo 3 a 0, meus amigos. 65 minutos de partida. É isso aí. Vamos que vamos. Cara, vamos aí fazer algumas substituições. Mas antes, ataque do Forrest. Momochou. Para ele. Vem, brother. Fukaki. Fukaki vai avançando. Olha só. Fukaki vai fazer o passe. É para ele. Momochou que não consegue dominar a bola, meus amigos. E vamos lá. Lá vem o Forrest para mais um ataque. 86 minutos. Christopher U vai fazendo o passe. É para ele. Momochou que na defesa do goleiro tranquilamente. E lá vem o Thunder. Para fazer seu gol de honra, meus amigos. Gael Collin para a defesa. E termina o jogo. É 3 a 0 para nós. E bom, esta é a nossa situação na tabela aí. Há 5 pontos do Millwall. Que é o sexto colocado. Minha gente. A gente está ali de conseguir essa vaga. Faltam apenas 6 jogos. Faltam apenas 6 jogos. E assim. Tirar 5 pontos em 6 jogos. É possível. É complicado. Mas vamos lá. E bom. O Leeds acabou de ganhar o campeonato. E meus amigos. Restam apenas 3 rodadas. Como é que a gente sabe o número de rodadas? 24 times. Tu tira 1. Porque tu não pode te enfrentar. Então 23. 23 vezes 2. 46. Logo 3 rodadas. Para acabar o campeonato. Gente. E a parada é o seguinte. A gente está a 4 pontos. Do Sheffield United. E tá mano. A gente tem 3 jogos para tirar 4 pontos. É uma tarefa bem complicada. Mas é possível. E meus amigos. Vamos aí para a última rodada. Do campeonato. E assim. A gente só precisa ganhar. E estamos classificadíssimos. Aí para o playoffs. É playoffs. É o melhor que a gente tem. E assim. Destaque para o Leeds. Com uma campanha de 100 pontos. Minha gente. Que loucura. Norwich com 85. E o Weston Bromwich com 85. Olha só. Um deles. Pode pegar a vaga direta. E nós. Temos apenas que ganhar. E galera. O campeonato terminou. Da seguinte maneira. A gente ficou em quarto colocado. Gente. Olha. Uma ótima recuperação. Aí a lista de artilheiros. Momochou com 30 gols. E aí o Foucaque. Galera com 24. E meus amigos. É a primeira partida das semifinais. Sheffield United. Contra. Forst Green Rovers. Então vamos lá. Para cima deles. É lá na casa deles. É isso aí. Bola rolando. Minha gente. E cara. Que tensão. Né. Vale vaga. Para Premier. Então vamos lá. Van Broder. Vim. Fazendo. Falar o nome dele. É complicado. Sparagozer. Vai passando. Trai ele. Momochou. Momochou. Vai avançando. E o rapaz está cercado. Calmou. Respirou. Fintou. Avançou. Chutou. E é gol. É a do Forrest. Momochou. Cara. Se na primeira metade aí. Fukaki era o artilheiro. Momochou aí. Começou a se destacar agora. Pelo fim da temporada. E está jogando um absurdo. Meus amigos. Ele que chegou aí. A 30 gols. Então vamos lá. Momochou. Vai avançando. Vai fazendo o corte. Para bater na defesa do goleiro. E que defesa minha gente. Lá vem o Sheffield. Ele vai tentando empatar. Olha só. Vamos no carrinho. Gael Collin. Para a defesa. 15 minutos de partida. E lá vem mais. E rapaz. Brentford. Sei lá. Deu branco no equipe. É o Sheffield. Falei Brentford pelo uniforme. Mas enfim. A gente vai ganhando de 1 a 0. Meus amigos. 30 minutos do primeiro tempo. É isso aí. E cara. São dois jogos aí. De semifinal. Vamos aí. Melhorar o placar. Para levar a vantagem. Para a partida de casa. Gael. Meus amigos. Meu coração. Não faz isso comigo. E vamos lá. Vai terminando o primeiro tempo. Vamos lá. Agora o segundo de partida. E o Sheffield vai pressionando. Vai martelando. A gente vai tirando essa bola no carrinho. Vamos de novo. Aí. Boa. Falar ele. Lá vem o Forrest novamente. 48 minutos. A bola com ele. O artilheiro do time na temporada. Momotio que bateu com o efeito. E é gol. É a do Forrest. Minha gente. Vamos que vamos. Para cima dele. 50 minutos de partida. O Forrest vai ganhando. De 2 a 0. Dobletão dele. Momotio. E lá vem. Esparagosa. Na cobrança de falta. Bateu. E no rebote. O Foucaki. Vai empurrando essa bola. Para fazer 3 a 0. O Forrest. Em cima da equipe do Sheffield. É isso aí. Minha gente. Lá vem. Mais Forrest. Né. Simplesmente. Forrest. A equipe. Imparável. Minha gente. Vamos lá. O Foucaki. Vai fazendo. Opa. Opa. Não deu. Né. Aí. A gente perdeu uma oportunidade. 67 minutos. Lá vem. Mais ataque. Foucaki. É o nome dele. Vai avançando. Vai batendo com o efeito. E mais. Ih rapaziada. Virou passeio. Né. Simplesmente. O Foucaki. Que é o vice-artilheiro do time. Já fez aí. Mais de 20 gols. Vamos fazendo. 4 a 0. 68 minutos. E lá vem o Sheffield. Para tentar descontar. E ele conseguiu. Fazer esse cruzamento. E aí. Não sei o que fazer. McBurn. Vai descontando. 4 a 1. 70 minutos de jogo. Vamos lá. Forrest. Vamos segurar. Vamos ampliar. E vamos nos classificar. Eu quero subir de divisão. Caia o Collin. Para a defesa. 80 minutos. Minha gente. Vai terminando o jogo. E o Forrest. Vai conseguindo. Uma bela de uma vitória. Meus amigos. Aquele jogo lá. Foi bem tranquilo. Então aqui na simulação. Vamos lá. Cristo Ferru. Para ampliar. É 5 a 1 no agregado. E estamos aí. Na final. Dos playoffs. E meus amigos. Como o próximo jogo. É o último. Vamos estar mostrando aí. O número dos jogadores. Da equipe. Nosso artilheiro. Foi ele. Momochou. Com 33 gols. Números exorbitantes. Foucaki. Fez 26. E nas assistências. A gente tem Foucaki. Também fazendo presença. Com 12 assistências. E vamos lá minha gente. Contra o West Bromwich. No tão sonhado. Playoff. Para garantir. Nossa vaga. Na Premier League. Na próxima temporada. Então lá vem o Forrest. Meus amigos. Lewis Potter com a bola. Vai avançando. Vai fazendo passe. E aí. Não deu. Calma lá. Vamos segurar. Lá vem o West Bromwich. Minha gente. Eles vão tentando. Vão avançando. Olha só. Consegui. Perceptar essa bola no carrinho. O Poldemir. Que afasta o perigo. 10 minutos de partida. 0x0. E já começou um jogo bem pegado. 18 minutos. Mais Forrest. Olha só. O Mocho com a bola. Ele vai dominando. Vai avançando. Minha gente. Olha lá. Pode se complicar. Acalmou. Tranquilizou. Avançou. Fintou. Minha gente. Ele vai sambando na cara dos inimigos. Para sinalizar. E é gol. É a do Forrest. O Mocho simplesmente dançou neles. E a gente vai fazendo um a zero. Aos 18 minutos de partida. Lá vem o West Bromwich. 23. Para tentar fazer o gol de empate. E deixou essa bola escapar para a linha de fundo. É tiro de meta. Do goleirão Gael Collen. Que tem feito uma belíssima passagem por aqui. Tem pegado bem. Então vamos lá. 35 minutos. O West Bromwich vai pressionando. Meus amigos. Vamos lá tentar atirar no carrinho. Carl Van Grant vai empatando em 1 a 1. Lá vem mais o West Bromwich. 39 minutos. Olha só. Eles vão avançando. Boa. Conseguimos atirar no carrinho. E a Lá deixou a bola escapar. É isso aí. 45 minutos. Vamos para o segundo tempo de partida. Lembrando que está tudo igual. 1 a 1. Lá vem ele. E novamente deixando a bola escapar. E que para nós é excelente. Meus amigos. Mas a gente precisa de uma oportunidade aí. Para virar. E falando nela. Está 52 minutos. Bem brother Rajin. Aí com a bola. Vai fazendo finta. Vai fazendo passe para Momochou. Momochou. Vai virando. Vai se posicionando. Ele quer chutar. Gol. Meus amigos. Vai bater. É gol. É a do Forrest. Momochou é o nome dele. Simplesmente fantástico. Vamos ganhando aí. De 2 a 1. Meus amigos. Lá vem mais um ataque do Forrest. Momochou novamente. Para fazer seu hat trick. Ele vai bater do que é feito. É gol. É a do Forrest. Minha gente. É a hat trick dele aí. Na final dos playoffs. É isso aí. Vamos que vamos. E lá vem mais Forrest. Vai com essa bola com o Van. Van vai avançando. Olha só. Vai fazendo o lançamento. Para Momochou. Momochou. Meus amigos. Arranjou passe para ele. Fukaki. Fukaki. Vai avançando. Olha lá. Pode achar a brecha. Calmou. Mais um pouquinho. Para chutar é gol. É a do Forrest. Minha gente. Vamos que vamos. Para cima deles. É isso aí. Vamos aí. Vamos colocar agora. Mais tranquilo. 4 a 1. 70 minutos de partida. Então é isso aí. E algumas substituições aí. Para dar um gás na equipe. Boteu a Ribi. Nosso eterno capitão. Talvez seja a despedida dele aqui com o time. Então né. Vamos lá. Olha só. O West Bromwich. Vai chegando. A gente tirando o carrinho. No rebote. Luka Nets. Vai afastando o perigo. E termina o jogo. E o Forrest. Está na Premier League. Para a próxima temporada. É isso aí. Meus amigos. E meus amigos. Estamos aí. Para mostrar o desempenho. Da temporada. Na equipe. E cara. Eu não entendi aí. Por que está aparecendo. Playoffs. Final. E com um xizinho. Mas enfim. A gente ganhou a final. Nosso maior artilheiro. Foi Momochô. Com 36 gols. Coisa de maluco. A gente ganhou de 6x2. Do Peter Groff. Nossa maior derrota. Foi um 3x1. Para o Fulham. 52 jogos. 27 vitórias. 14 empates. 11 derrotas. Fazendo 95 gols. E sofrendo 51. Minha gente. E aí. Na artilharia. Histórica. Do Forrest. Está Fukaki. Com 84 gols. Apesar do acesso. Para a primeira divisão. Do campeonato inglês. Não conseguimos. Cumprir as métricas. Com a direção. Com a chegada. Da nova atualização. Do Roadshow Champs. Infelizmente. Acabamos. Sendo demitidos. Mas o técnico. Sem ideia. Tem um novo desafio. Pela frente. Então. Meus amigos. Espero que vocês. Tenham gostado. A gente se vê na próxima. Deixe seu like. Se inscreva. Fui galera. Tchau. Tchau. Tchau.